Provavelmente o Brasil, naquele primeiro momento, não tinha uma noção do que aconteceria. De um lado, fazendo chegar onde antes não chegava, porque teve planejamento. Assim, eu quero saudar esse momento em que, de volta à presidência do Brasil, o senhor, novamente, traz para o Brasil essa missão da integração.